Bate Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil. Estamos aqui com o Marcelo Zorman, que foi campeão juvenil de duplas de Wimbledon, junto com o Orlando Luz. E a gente vai fazer aqui umas perguntas para ele, conversar um pouco como que foi essa conquista, o seu último ano dele no juvenil. Obrigado, Zorman. Eu que agradeço o convite. Quando você começou a jogar tênis, e eu queria que você contasse um pouco dessa sua história, depois que você foi para o Sul, fazer um resuminho rápido para quem tem te acompanhando agora, ainda não conhece tanto o Zorman, fala para a gente. Tudo começou quando eu tinha 5 anos de idade, meu avô era quem dava a loja de tênis em um clube em Lins. Ele me levava sempre com ele, ele foi me ensinando aos poucos, eu fui gostando e resolvi seguir jogando. Aí, aos 14 anos, eu saí de casa, me mudei para São José do Rio Preto, treinando no Harmonia com o Edivaldo Oliveira. Agora, 16 para 17 anos foi quando eu me mudei para o Sul e estou lá até agora. Voltando agora um pouco mais à questão dos Grands Lams mesmo. Você teve bons resultados em Grands Lams, no juvenil. Conta para mim como foi um pouco essa sua temporada europeia, passando por Roland Garros, título em Wimbledon. Acho que essa gira é uma gira muito importante de o juvenil fazer, que é uma gira muito boa. E esse ano a gente não só jogou os torneios juvenis, mas também jogamos alguns furtures, onde eu consegui sair vice-campeão no furture na França. Em Roland Garros eu consegui jogar muito bem, fiz quartas, e agora em Wimbledon a gente foi campeão. Como que é a experiência, você como juvenil, com um pouco mais de contato com os grandes nomes, jogar em quadras lendárias, como que você sentiu a experiência nesses dois Grands Lams? Bom, é sempre uma sensação diferente, onde se sente talvez mais, não mais importante, mas mais profissional. É muito legal estar no vestiário, de repente chega o Wavrinka, você está ali e passa o Ferreira, isso é uma coisa muito legal. Você bateu bola com o Djokovic em Roland Garros, como que foi essa experiência? Foi uma... Eu não estava esperando, a gente tinha acabado de treinar pela manhã, e o nosso treinador chegou e falou que eu tinha um bate-bola com o Djokovic. Eu fiquei muito feliz na hora e quando eu entrei em quadro estava um pouco nervoso, mas foi um bate-bola muito legal. Essas experiências de ver, de poder bater bola com esses caras, como que você consegue tirar de lição, o que depois você senta e conversa com o técnico, dá para tirar bastante coisa? Sim, você vê... Quando você treina com o cara, você vê o que ele faz antes de um treino, ou o que ele treina, por exemplo, dá para você se espelhar no que ele vem fazendo, para você também poder fazer. Agora falando um pouco mais de Wimbledon mesmo. A grama, como que foi jogar na grama, ainda mais a grama sagrada de Wimbledon? A adaptação foi muito difícil para você? Como que é? Bom, foi a segunda vez que eu joguei na grama. É uma sensação muito boa quando você pesa ali no gramado, é uma coisa muito legal. Bom, acho que eu consegui me adaptar muito bem na grama, dessa vez, que infelizmente na semana anterior aos torneios de grama eu acabei perdendo rápido, mas foi até uma coisa boa, que a gente conseguiu fazer mais treinos na grama, e acho que a adaptação foi muito boa. E a parceria com o Orlandinho, como que ela surgiu, já tinha combinado antes, foi mais em cima da hora? Bom, a gente já tinha jogado uma vez juntos, porque a gente foi campeão na Copa Gerdau ano passado, mas a gente formou essa parceria devido a como a gente se classificou para os Jogos Olímpicos, então a CBT e o COBE pediu para que a gente já jogasse junto para meio que entrosar, para treinar para as Olimpíadas. O final acabou dando mais certo do que qualquer um podia imaginar, né? É, foi um treino muito bom ontem. Você falou que fez final lá no Future na Europa, mas ano passado você foi campeão aqui no Brasil, muitos claros, né? E você se tornou o brasileiro mais novo a vencer um título. Como que foi isso para você? Bom, quando eu ganhei o torneio eu não tinha ideia disso, eu nem lembro quem me falou até, mas eu fico feliz em ter essa, poderia dizer, uma marca no tênis brasileiro. E você acha que talvez junto a isso o título possa criar algum tipo de pressão ou expectativa por você nessa transição? Como que você lida um pouco com essa questão? Bom, acho que pressão sempre vai ter, não tem como fugir da pressão, mas acho que isso tem que servir mais como um incentivo. Você pegar pelo lado positivo e seguir trabalhando cada vez mais para seguir tendo bons resultados. E como que está o seu calendário para esse segundo semestre? Quais são os planos? Bom, agora semana que vem eu volto aos treinos para me preparar para os Jogos Olímpicos e logo em seguida eu jogo o S-Open. E, bom, depois disso eu não sei ainda. Acredito que tem uma sequência de Futures ali no sul, acho que eu vou acabar jogando esse torneio. Pensando um pouco mais longe mesmo, quais são as suas expectativas para o futuro? Quais são os seus objetivos? Como que está a sua vida pensando assim, olhando para daqui, sei lá, uns 5 anos mais ou menos, o que você pensa? Bom, daqui uns 5 anos eu acho que... Bom, espero poder estar entre os tops ali, top 50, quem sabe, não sei, ou até um pouco menos. Manda a bola pro gol, manda beijo da chuva, manda o toque pro lado, ninguém fica parado, Manda a força pro bobeiro, manda o passo pra tigreiro, faz o gol da vitória, manda o nome pra história. Eu vou mandar o meu amor, minha alegria, no Brasil eu vou mandar minha energia, eu vou mandar o meu amor, minha alegria, no Brasil eu vou mandar minha energia. CEDEX, mande sua alegria para o Brasil. Bate Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil.